Ofertamos esse espaço para eles gravarem conteúdo, eles estão criando lá uma startup, um público de surdo, estão desenvolvendo startup, eles foram condecorados em um prêmio do Sebrae, aí eu criei o método catra, método catrariano. Cara, eu estava tentando enxergar como que isso ia ver uma lição, mas vamos lá. Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Mequiles, esse é o Doutor Startupcast, o podcast onde a gente fala tudo sobre inovação, startups e empreendedorismo digital. A gente está aqui hoje com o Hugo Gialanza, prazerzão estar aqui com você, meu irmão, estava demorando para você vir, né cara? Obrigado, obrigado por estar aqui com a gente, faça seu personal pitch, quem é o Hugo? Primeiramente, obrigado Saulo por esse convite, a Facilite também, por nos receber aqui, realmente eu estava devendo essa visita. Bom, eu sou o Hugo Gialanza, sou presidente da Brasil Startups e quem é o Hugo, né? Eu sou um empreendedor, também sou um idealista, a minha natureza, a minha genealogia vem de uma parte de uma família italiana, que meu nono e minha nona foram para a segunda guerra mundial, então eu trago com eles uma parte idealista e eu tenho o meu avô paraense, que é um empreendedor serial, dono de muitas coisas que me inspirou para esse mundo de empreendedorismo, né? Também sou empreendedor em vários segmentos, já atuei em alguns segmentos tradicionais e agora também na parte digital. Show de bola, meu irmão. A gente está mudando um pouco aqui a dinâmica agora, Hugo, eu queria que você recomendasse um livro que nessa tua trajetória fez uma diferença e que faça sentido para a nossa audiência. Então, qual livro você recomenda e por quê? Bom, o livro que eu recomendo chama a Bíblia, né? Eu tenho, eu leio vários livros de startups, de empreendedorismo, mas para você empreender, para você se manter no mundo de inovação e do empreendedorismo, você precisa ter um suporte de algo maior. Muitas vezes você precisa ter um propósito muito grande para você conseguir se manter empreendendo. E eu vejo todas as respostas dentro desse livro. Eu vejo ensinamentos de liderança, de equipe, de tudo e todos os dias quando eu reflito, que eu medito sobre isso, eu encontro respostas para o meu dia. Show de bola. No episódio anterior que a gente gravou aqui, foi com o Giba, com o Gilberto, a gente falou muito sobre espiritualidade e empreendedorismo, que aparentemente são coisas que não casam, mas esse assunto tem vindo cada vez mais à tona e você também está tratando aqui de um livro que não é nada do mundo material, mas você está comentando, dá todo o suporte para o empreendedor e para qualquer pessoa, na verdade. Exatamente. Cara, você é um empreendedor de que áreas? Conta um pouco do teu lado empreendedor, das tuas facetas empreendedoras para depois a gente entrar no ecossistema de startups. Bom, eu já tive, já fui dono de uma agência de modelo, já fui dono de uma empresa de eventos, promoção de marcas e produtos e já fui sócio, foi idealizador de uma GovTech, foi o maior portal de atas de registro de preço do país e também fui sócio de uma startup na área de logística chamada Pronto Rush, que era um Uber de motoboy. Era uma Cicor, Pendelo e fizemos captação fora do país para essa empresa. Essa é a minha trajetória empreendedora. E aí, qual essa startup foi que te trouxe para o ecossistema? Ou você já conhecia, já ouvia? Como é que foi essa virada de chave? Acho que a principal coisa é, eu não sou da tecnologia, eu sou formado em administração, mas dentro do curso de administração eu fui instigado a pensar em inovar. Então eu desouvri um aplicativo chamado Oi Turista na época, tinha 20 e poucos anos, e logo em seguida, isso foi bem no início do ecossistema de startups aqui no DF, e a gente acabou levando esse projeto para o Vale do Silício. A gente expôs lá no Brasília Pavilion, no Tech & Crunch. E que ano isso? Foi em 2012. Caramba. E aí essa foi uma experiência muito legal, onde eu me conectei com esse mundo de startups, eu vi aquilo acontecendo naquele ecossistema há anos atrás, isso era uma realidade muito distante para os empreendedores aqui no Brasil. E a gente, algumas pessoas falaram, voltaram assim, eu quero replicar isso para cá, para o Brasil, e o outro falaram, não, eu quero ficar aqui, quero surfar essa onda que está acontecendo. Eu sou do... Vou nem voltar. Não vou nem voltar, exato. Eu acho que pelo esse lado, como eu iniciei mais idealista, da minha família, do meu pai, né, italiana, eu acho que eu carreguei isso em mim de falar assim, cara, eu quero reproduzir isso no meu país. Eu voltei com essa energia, com essa motivação de falar assim, cara, como é que a gente pode reproduzir isso lá, transformar esses empregos, esses ambientes de trabalho, muitas vezes tóxicos, assim, onde o colaborador não é reconhecido, não tem um ambiente favorável para as pessoas. Eu já trabalhei na economia tradicional, e certamente isso foi um dos fatores críticos de sucesso para me inspirar, né, para me motivar nesse sentido. Cara, como é que é a mistura Itália com Pará? Eu fiquei curioso quando você mencionou isso na genealogia. O que você enxerga em ti aí, em termos de qualidades ou defeitos, que são italianos e paraenses? Eu acho que é a maior intensidade. Eu acho que ambos os... As culturas, né, cultura paraense, a cultura italiana, você tem um povo muito amável, muito caloroso. Caloroso, intenso. É muito energético, fala alto, é comunicativo, assim. Eu tenho isso tanto na família do meu pai e da minha mãe, então, assim, aí veio o extrato, né? Veio o extrato da de mim. Concentrado, assim. Pegou a intensidade da Itália, botou com o açaí, aí o negócio foi... Cara, e aí o outro lado é gostar de comer, né? Tem, cara, ambos os lados você tem ofertas das melhores culinárias possíveis, né? Então, a Itália você tem uma das melhores culinárias do mundo e o Pará dizem que é o celeiro do mundo, né? De especiarias. Então, você tem riqueza de ambos os lados, assim. Aliás, a tua terra, que é o Pará, e a minha, que é o Amazonas, em termos de culinária, são maravilhosas. E o pessoal do Brasil acha que é a mesma culinária, né? Não. E são bem diferentes, cada uma com suas características. O açaí, eu acho que é o maior retrato dele, dessa diferença, né? Que vocês comem com uma refeição, com um siri, com um camarão, com farinha amarela. E a gente, amazonense, trata como sobremesa, né? Exatamente. Isso eu acho muito interessante, porque quando eu digo que sou amazonense, aí todo mundo... Ah, e é o no Pará, e não sei o que eu fiz. Cara, assim, olha no mapa a distância de Manaus para Belém. Você vai entender que, assim, claro que tem muita coisa parecida, a região amazônica e tal, mas em termos de cultura, de culinária, tem muita coisa diferente. É, tem culinária que transacionam, né? Entre as duas culturas, mas de mim, assim, que eu posso dizer, cara, que eu sou brasileiro ao extremo no campo da diversidade culinária, porque eu gosto do piqui ao uxi, ao taperebá, à maniçoba, né? Então, assim, a maniçoba que é um prato aí... Um prato bem distinto, eu converso, às vezes, com um paraense, e paraense não curte, mas eu curto, sabe? Eu fui em Belém e comi um risoto de maniçoba, achei sensacional. Eu fui lá no Piauí, aí me ofereceram um capote. Eu falei, mas o que é o capote? Aí eu falei, não, eu vou fechar... O pessoal falou, não, eu vou fechar lá um restaurante, só comer um capote e tal, vamos lá comer um capote. Cheguei lá, era galinha da Angola. Mas era bom, eu gostei. É, mas não é para qualquer um. Não, mas se tivessem dito antes que era galinha da Angola, era a tarefa mais fácil. Eu fui na surpresa, vou comer sem saber. Entendi, no mistério, no mistério. No mistério, exato. Cara, e hoje você é presidente da Brasil Startups. Conta para a gente o que é... Hoje não, já tem algum tempo que você está nessa pegada de fomentar o ecossistema de startups aqui de Brasília, do DF e região. Como é que é isso? Como é que é essa tua atuação? Em todo momento da instituição, eu mantive a minha posição como empreendedor. A instituição não me remunerava, não me mantinha. Isso estava num campo do ideal. Para o entendimento que a gente precisava se unir para fomentar isso aqui. A não ser se você quisesse, como eu falei anterior, estar em um ambiente maduro. Então, você teria que criar uma empresa para estar em outro ecossistema fora do Brasil. E a minha proposta, o meu ideal seria promover isso aqui. Então, a Brasil Startups, que antigamente se chamava Asteps, ela surgiu com o objetivo de promover esse desenvolvimento para acelerar o ecossistema de startups aqui do DF. Hoje a gente pensa nacionalmente. A gente pensa em pautas, em problemas que possam se conectar com as startups onde quer que elas estejam. Mas o propósito dessa instituição, além de fomentar as startups, é gerar abundância para cidades, pessoas, através da inovação e tecnologia. A gente entende que fomentar esses ecossistemas possibilita para as pessoas grandes oportunidades. E eu falo isso de forma até empírica, porque eu entendo, nas empresas que eu liderei, eu vi pessoas transacionárias de posição financeira através de um acesso a uma oportunidade que nós demos. Por exemplo, a gente sabe hoje, Saulo, que o Brasil tem um gap, um apagão de mão de obra técnica. Sim. Que só vai aumentar nos próximos anos. Vai, vai. E chega lá a 46 mil formandos em TI, mas a demanda são 79 mil profissionais. E o que isso provoca? Isso provoca que... O que isso acarreta? Acarreta que as empresas estão formando profissionais. Se a demanda existe... Eles vão dar um jeito. Alguém que vai dar um jeito. E eu já dei esse jeito. Essa é uma demanda que tem... Esse formato, esse gap, ele existe há muito tempo. Então eu me lembro de atrair profissionais júniors e desenvolver eles para um nível maior e não reter, perder esses profissionais e ter que novamente educar, capacitar, é um fluxo contínuo. Para as empresas isso é um desafio. Reter, manter, capacitar. E a gente, na Abras da Startup, a gente advoga para isso. A gente pensa... Como é que a gente pode criar um ambiente mais favorável, pensando que isso é um problema comum a várias empresas, o que a gente pode fazer para diminuir esse vão, esse gap que é existente para todos esses empreendedores? Talvez ajudar na capacitação, talvez fomentar o que atores, tanto públicos como privados, possam criar ações para aumentar o número de mão de obra disponível. Agora, na pandemia, a gente teve um agravo, porque os profissionais hoje, os bons profissionais, às vezes estão trabalhando em grandes empresas... As fronteiras já caíram. Exatamente. Então você tinha um gap que era nacional, já existia o gap, como você falou, agora você tem que concorrer com o mundo inteiro, porque os Estados Unidos, Europa, Israel, Índia, agora estão agregando profissionais brasileiros, porque já não tem lá, então eles estão buscando no mundo inteiro, então a concorrência, o gap vai aumentar, nesse sentido. E aí isso elevou o valor da mão de obra, elevou também, elevou quase em Xiguiu, fábrica de software. As empresas que eram terceirizadas, os profissionais, eles fazem dupla jornada de trabalho, trabalham em três empregos, então isso gerou uma coisa que a gente precisa agir de forma intencional para resolver isso, senão isso só vai aumentar, é uma bola de neve. Se alguém não fizer algo muito grande para mudar isso, a gente vai ter problemas maiores no futuro. Deixa eu aproveitar aqui, vou deixar o Hugo beber uma aguinha, lembrar você que está assistindo a gente, a importância de você se inscrever no nosso canal, curtir nosso vídeo, comentar aqui, comenta ecossistema, que eu acho que é a palavra de ordem aqui, uma das palavras de ordem da nossa conversa aqui, comenta ecossistema para a gente, saber que você está assistindo, está gostando do papo aqui com o Hugo. Se você está no Spotify, vem para o YouTube, se inscreve no canal Doutor Startup, se você está no YouTube, vai lá no Spotify, Doutor Startup Cash. Hugo, ah não, calma, calma, temos aqui que falar da Facilite, nossa patrocinadora oficial do canal, aqui que está com, cara, essa você vai se surpreender, Facilite está com uma promoção, para quem está assistindo Doutor Startup Cash, que vai abrir empresa, com isenção de taxa, e 50% de desconto na consultoria empresarial, na primeira consultoria empresarial, só para quem assistir Doutor Startup Cash, e clicar no link aqui embaixo, então o link vai estar aqui embaixo, você vai cair num chat com os caras, com isenção de abertura de empresa, e 50% de desconto na consultoria, não é bom? Pô, vai bombar esse negócio aí, vai bombar. Eu posso até dizer que eu sou cliente da Facilite, eu tenho uma empresa que está debaixo da Facilite, então... Bom demais, valeu Facilite. Hugo, eu sei que você é um cara que já viajou, e conhece outros ecossistemas do mundo, já vi palestra sua falando sobre isso. O que o Brasil ainda precisa aprender ou melhorar com outros ecossistemas? Vale, Israel, Europa, o que a gente tem que aprender? Eu penso que um dos fatores decisivos para alavancar o ecossistema é a união. Os ecossistemas que não são unidos, eles retardam o crescimento deles. A gente tem vários exemplos disso, como por exemplo, aqui o ecossistema de Brasília surgiu em 2012, comitantemente, Brecheva, em Israel, que era um deserto, iniciou-se um ecossistema. Quando a gente viu a fotografia... É o mesmo ano. É, o mesmo ano. Quando a gente via a fotografia, sei lá, em 2016 de Brecheva, era uma ignorância, assim, em comparação do desenvolvimento da... aceleração do ecossistema de lá, né? E eu pego, por exemplo, o exemplo de Austin, no Texas, né? Eles são muito protetivos, assim, não é qualquer empresa que se instala naquela... na cidade, lá, na região, né? Então, por quê? Porque existe uma consciência da população em recepcionar melhor os produtos locais, né? Então, aqui em Brasília, metade das coisas vem de outros estados, né? Mas se Brasília pudesse produzir, por exemplo, os produtos, a quantidade de emprego que surgiria, né? Então, essa mentalidade de se conectar, de se ajudar, era algo que precisa ser cultivado dentro do ecossistema. Tem que ser doutrinado, né? Sim. Isso, eu acho que é um fator crítico aí de sucesso. O que mais? A questão de políticas públicas que favoreçam esse tipo de negócios. O problema não atrapalha, né? Exato. Exato. Mas tem alguns governos, você vai ver representantes governamentais que representam, por exemplo, secretarias de tecnologia, que não conversam, que não entendem disso, que não estão conectados com as pautas que estão sendo tratadas no Congresso. Então, acaba que aquele Estado, né? Ele acaba ficando como retardatário em algumas ações de política pública. E a gente tem empreendedor, startup, brotando em qualquer lugar. A gente acompanhou aí, durante anos, um movimento chamado Startup Weekend, né? Que é um movimento global aí. E, cara, a gente perdeu de vista, assim, a quantidade de eventos de realização de Startup Weekend no Brasil inteiro, em municípios. Eu já fui para vários municípios como mentor, como jurado de eventos como esse. E você vê, assim, projetos sendo criados em lugares que você nem imagina. Sim, sim. Eu fui para Altamira, no Pará, inclusive, num projeto do Sebrae, no Startup Day, alguma coisa assim, antes da pandemia, quando era presencial. E é isso, cara. Está lá no interior do Pará, a galera falando em startup, querendo empreender, mas falta ali, né? Uma estrutura, governo, mentalidade empresarial. Que é isso que você está tratando, que em outros ecossistemas, isso é muito incentivado, né, cara? Isso. A gente, pensando lá na parte de capacitação, né? Que a gente mencionou, que é um gargalo, a Brasil Startups criou aí uma plataforma de capacitação em cinco níveis de maturidade das startups são conteúdos para elevar o nível de maturidade de um ecossistema. Show. Inclusive, eu tenho uma aula, uma ou duas aulas tuas lá. tem umas aulinhas minhas lá. Tem uma aula também do pessoal da Facilite, tem conteúdo assim, de grande valia aí para você, empreendedor, que quer evoluir na sua trajetória. Como é que faz para acessar? E aí você também pode seguir a Brasil.startups no Instagram, porque tem todo o conteúdo, tem um link tree lá com todas as informações para que você possa encontrar, descobrir o que a gente entrega para o ecossistema, né? Mas eu queria dizer, dar um exemplo, que a gente tem um projeto chamado Retina, Cultura de Inovação Educacional, que é um modelo, a gente está cocriando junto com a Secretaria de Educação, um novo modelo de escola. E aí a gente pensa em cocriar coisas com a escola, uma escola técnica, vamos chamar Escola Técnica de Ceilândia, né? E a gente criou um curso FIC, né? De games, e um de empreendedorismo, startups, e um de gestão inovadora, porque a gente precisava mudar a mentalidade daquele... 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 daquele público, né? Tanto os gestores lá, os professores, como os alunos, a comunidade escolar inteira. E aí a gente reformou várias salas, criamos um laboratório maker e tal, criamos um laboratório, um estúdio como esse aqui, para gravar podcast e gravar vídeo, né? E recentemente a gente visitou lá uma área dentro da escola só de PCDs, são pessoas com deficiência, seja auditiva, visual, motora, né? A gente entregou uma plataforma em libras para eles. Que massa, que legal. Para capacitar eles em empreendedorismo, né? E também ofertamos esse espaço para eles gravarem conteúdo, eles estão criando lá uma startup. Que show! um público de surdos estão desenvolvendo startup, eles foram condecorados em um prêmio do Sebrae, né? E aí hoje a minha equipe esteve lá visitando e eles falaram, olha, Hugo, encontramos eles aqui gravando conteúdo, porque, não sei se você sabe, mas existem duas línguas no Brasil, né? O português, oficialmente, e a Libras. E existe uma população gigantesca de pessoas surdas no Brasil e com deficiências. E existe pouco conteúdo para esse público, né? E a... E cada região do país, a Libra, a Libras, né? Ela tem características regionais. Então... Tem um sotaque regional. Tem tipo um sotaque. Então, assim, não existe um padrão. Então, se você muda de estado, muda toda a compreensão das coisas. Cara... Eu não sabia disso, não. Eu também não. Então, é interessante que esses jovens surdos, eles possam desenvolver essas tecnologias, né? Então, não existe limitação, Saulo, para desenvolver uma inovação. Eu vejo isso acontecer, sei lá, em institutos federais, com jovens, né? Ou crianças de um ensino fundamental. A gente surpreende com que... A capacidade, né? Do ser humano, né? De criar coisas novas. Ah, ainda mais na juventude, né, cara? Nós temos filhos pequenos, a gente sabe que molecadinha ali, desde criança, ele está descobrindo o mundo. Então, eles estão cocriando o mundo também, né? Vocês pegam um objeto, ele não sabe que isso aqui é uma xícara que serve para tomar uma coisa. Então, às vezes, ele usa de um outro jeito. Você fala assim, não, menino, está errado. Às vezes, eu me policio. Não, cara, às vezes, ele está criando um outro jeito, melhor, ou diferente, ou que serve para uma outra coisa, né? Mas o nosso sistema educacional, eu queria tratar de duas coisas que você comentou. é, um, ele é muito cartesiano, tem que ser isso, é assim, a resposta certa é B, e a C não tem como, e etc. E uma coisa que o Fábio Póva comentou também, eu perguntei para ele, cara, você foi lá fazer MBA no Vale do Silício, qual que é a principal diferença? Ele falou, cara, a principal diferença é que lá o engenheiro ou qualquer pessoa é educado para empreender. Então, o empreendedorismo faz parte da formação lá, aqui não. Aqui, na verdade, a gente tem, está mudando um pouco isso agora, mas a gente tem uma cultura de que empreendedor, empresário, é um cara, né, que não é legal, que explora os outros, etc. Então, é uma mentalidade completamente diferente. Esse é um ponto. O outro ponto é que, vocês lá da Brasil Startups, nessa escola que você mencionou, vocês não fizeram algo de outro mundo, né, Hugo? Sim. Não é algo assim, ah, meu Deus do céu, que coisa cara, que coisa... Não, vocês foram lá, montaram uma, uma pequena estrutura e tal, um pequeno suporte só para aquelas pessoas pisarem em cima e agora vão por conta própria, né? Não é tão... O que eu quero dizer, assim, não estou desmerecendo o trabalho de vocês, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que, assim, né, é que uma pequena mudança pode trazer um resultado enorme. É tanto que eu não dei nem foco para a reforma que a gente fez do espaço e o nome do projeto é Cultura de Inovação Educacional. Porque, na verdade, o empreendedorismo é uma mentalidade. e a gente tem uma dificuldade de empreender porque, às vezes, os nossos... As nossas referências ou não empreenderam ou não estimulam o empreendedorismo. A gente vê, por exemplo, meu pai, meu pai é fora da curva, assim, porque meu pai sempre trabalhou com empreendedorismo, ele trabalha no Sebrae, eu vivi isso na minha casa. mas se a gente pegar a média das pessoas, a gente vê que isso não é uma coisa comum, uma geração baby boom, pós-guerra, é uma geração, às vezes, mais conservadora. O público que ficou ficou no emprego pela vida inteira. É mais avesso ao risco, gosta mais daquela segurança. E, na juventude, você tem uma influência muito grande dessas pessoas, né? Então, o que a gente pensa, assim, quando a gente realiza, por exemplo, o Novo Aturyang, que é uma van que a gente leva o empreendedorismo para a periferia, porque a gente pensa em inspirar essa juventude para as profissões do futuro, da economia criativa. E é uma forma de hackear o sistema. Você pensa o seguinte, pensa que um pai numa situação mais de vulnerabilidade, um pai sem tanto acesso a certas coisas, né? Vamos pensar a média desses profissionais do dia a dia mesmo que batalham. Eles ficam muitas horas em deslocamento. Sim, perdem muito tempo. Chega em casa, não tem energia para falar com os filhos, né? A mentalidade deles é limitada, né? Para uma visão de... Filho, você encorajar um filho para algo superior. Se ele não viveu, às vezes, a visão dele não alcança aquilo. Então, a nossa proposta é influenciar, é gerar pílulas. A gente está propondo agora adotar jovens. Então, pegar empresários e falar o seguinte, você vai ter uma reunião, você vai se encontrar com um jovem e você vai ser o mentor dele por tanto tempo. Que projeto bacana, cara. Para fomentar isso. Mas por que é isso também? Isso é a parte bonita da coisa, né? Mas a gente tem também um interesse nisso. A gente precisa que esses jovens venham aderir às profissões do futuro. Nossos associados têm demanda por isso. Então, a gente precisa conectar essa população a essas empresas, de tal forma que a gente possa levar esses jovens. A gente está pensando em fazer um processo seletivo reverso, que é, ao invés da empresa manifestar um currículo, vão levar jovens de alguma instituição de ensino para visitar as empresas para ver se a gente consegue gerar antes o fit cultural. A gente sabe que reter profissional não é fácil só por uma questão de salário. Essa geração agora milênio não se fixa só por causa disso. Precisa de outras variáveis que se você vier com a mentalidade, por exemplo, de antigamente, você não consegue manter ninguém na tua empresa. então a gente tem empresas aqui que estão contratando 30, 20 pessoas, estão com vagas abertas e não conseguem preencher. E também não tem nenhum ator do serviço público atuante e fala assim, cara, vamos resolver esse problema? Vamos gerar match? Vamos conectar uma demanda com um profissional? Vocês estão fazendo esse trabalho, então, de fazer essa capacitação, não só a capacitação como a gente conhece, mas de conexão. Eu entendi bem o que você falou. Às vezes, esse profissional, essa pessoa que está na periferia, ela sequer consegue passar uma outra possibilidade para o filho porque ela não enxergou isso. Não tem ninguém perto dela que vivenciou isso. Então, o fato de você pegar um jovem e falar assim, cara, conversa com um empresário, deve explodir a mente desse jovem, e deve botar na cabeça desse jovem assim, cara, existem outras possibilidades, não é só o que minha mãe e meu pai fazem da vida. Eu posso ser uma outra coisa, eu acho que isso vira uma chave incrível. Adorei esse projeto de você e eu não conhecia isso. Não, a gente, para tangibilizar isso, você tem um pai, ele caminha, a vida dele é profissional e ele quer, minimamente, que o teto dele seja o alicerce do filho. Não tem nenhum pai, não tem nenhum pai que vai criar um filho querendo, não filho, você vai seguir, vai ser que nem eu, ele sempre deseja algo maior para o filho. e os pais tentam como trampolim ou com uma flecha lançar seus filhos. Mas se o pai tiver uma visão limitada, e se o jovem está dentro de um ambiente limitado, como é que ele transcende isso? vai ser muito difícil sair dessa bolha. A gente se admira muito com os casos de um jovem que para estudar caminhava 7 quilômetros para fazer um curso, passou em medicina. Esse é um exemplo que inspira com certeza. Mas é uma exceção. É, mas é uma exceção. Como é que a gente potencializa isso? Como é que a gente cria um movimento que potencializa isso? A gente está trabalhando nessa camada. Às vezes eu falo com o time, eu não sei se eu estou trabalhando para a geração futura, que vai nos suceder, ou a gente vai conseguir enxergar isso na nossa geração. Esse tipo de coisa. A gente trabalha para hoje. E a gente vai lá na equipe walker. A gente vai correndo, andando, vai recebendo interferência de tudo que é lado, mas a gente se mantém andando com esse objetivo. Show. E a Brasil Startups é uma associação? Como é que se associa? Quais são os benefícios? Quem que pode se associar? É só startup? É só de Brasília? Como é que funciona? Sim, sim. A gente tem vários benefícios. Nosso objetivo é gerar valor percebido para todos os associados. A gente oferece benefícios de ferramentas, onde você naturalmente percebe o valor claro, imediato ao contratar ou se associar. Então, se você tem um VPS, você paga um valor mensal, a gente consegue te oferecer isso por dois anos gratuitamente. A gente tem mentorias, tem eventos que a gente oferece para você, a gente tem grupos restritos para founders. A gente te conecta em vários eventos do país. Muitas vezes a gente oferece, por exemplo, espaço para você expor nesses eventos. A gente tem um grupo de mastermind onde a gente conecta esses empreendedores com empreendedores mais maduros. Eu acredito muito, Saulo, na troca de conhecimento por osmose. Às vezes é mais valioso até que você estudar um conteúdo, você compartilhar esse aprendizado e essa conexão do ecossistema. É isso que eu faço aqui, só aprender com vocês. Exatamente. E com as câmeras filmando para quem está assistindo aprender junto. É essa a ideia. É muito legal quando você está lá ensinando alguma coisa e alguém faz uma pergunta e você, meu Deus, que pergunta é essa? É isso. Aí, rapidamente, você aprende uma coisa já com os ex-solucionais e fala, pô, eu cresci capacitando, educando. Então, a gente tem vários benefícios para você conseguir acessar a plataforma BrasilStartups.org, associe-se. Eu tenho certeza que você está de benefício é caríssimo a associação. Nada, o valor médio lá é R$29,00 por mês. Vale muito a pena, vale muito a pena, estou brincando. E, cara, vocês fazem muitos eventos também, principalmente esse último ano, já no pós-pandemia, vocês engataram. Como é que funciona? Tem temáticas diferentes? Conta um pouco dos eventos que vocês fazem para a gente. A gente promove um evento chamado, aqui em Brasília, principalmente, ele tem um nome chamado Brasil Innovation Week e ele tem uma periodicidade e não ocorre só uma vez no ano. A gente resolveu fazer várias pílulas durante o ano para possibilitar para aquele empreendedor que está, às vezes, trabalhando de casa, que ele se conecte com o ecossistema, que ele encontre ele em uma agenda mais diluída, uma oportunidade para se conectar com o ecossistema. E a gente faz isso também para mapear o ecossistema. Porque esses dados, eu me lembro, Saulo, em 2013, a gente recepcionou alguns empresários de Israel que investiram no Waze. E na época, a gente era uma instituição muito nova, a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje. Eles perguntaram, quantas startups vocês têm e tal. Cara, a gente não tinha uma informação clara dessa. E a gente queria qualificar a cidade para captação de investimento e etc. E a gente começou a fazer um censo do ecossistema de startups. E nesses eventos, a gente consegue descobrir startups que a gente não conhecia, que não estavam no radar. E surgem preciosidades. E não é só o empreendedor em si, mas às vezes é um colaborador, é um investidor. a gente proporciona um ambiente para que as pessoas se conectem. Na verdade, a nossa intenção é gerar essas fricções. Quanto mais fricção, mais contato o ecossistema tem, mais negócios, mais oportunidades, mais transferência de conhecimento acontece. Eu acho muito bacana isso que você está falando, porque no ambiente empreendedor, os empreendedores parece que brotam. Você e eu somos super conectados no ecossistema de startups, nós respiramos isso 24 horas por dia e quando acontece um evento desse, a gente conhece startups empreendedoras que a gente nunca tinha ouvido falar e você fala assim, caramba, como que eu nunca ouvi falar nessa startup? Então é sensacional. E aí as conexões se geram ali e dali pode sair um sócio, uma sociedade, um investimento, um dev que estava faltando. E para você que está assistindo a gente, cara, é o conselho que talvez eu mais repito. Ah, eu quero começar a entender o ecossistema de startups, como é que eu faço? Vai no evento. É. Vai no evento. Qualquer lugar, qualquer cidade do Brasil, vai no evento. Se não tiver na sua cidade de jeito nenhum, vai no online, participa do online. É a melhor maneira de você entender esse ecossistema respirando, está lá, é ouvindo, é conversando. Engraçado você falar isso que um dos, vamos dizer, instrumentos para fomentar o ecossistema de startups é o Meetup. Sim. E na época, no início da associação, a gente aderiu a um aplicativo chamado Meetup. Sim. Só que ele é utilizado, ele é utilizado mundialmente. Eu já utilizei ele em outros lugares do mundo para encontrar, por exemplo, um evento, encontrar com empreendedores. e a gente se reunia através desse aplicativo, na época. A gente recebeu uma carta da empresa, mundialmente conhecida, que vocês são a maior comunidade da América Latina. Você está brincando. Sério. De empreendedores. Um reconhecimento dessa empresa. Que legal. Falando, cara, vocês conseguiram criar um ambiente favorável para o empreendedorismo. Hoje a gente não utiliza mais esse aplicativo porque a gente a gente percebeu que o público que a gente quer atrair, que não é só a startup, que a gente entende que... Como é que a gente cria um ambiente mais inovador, mais tecnológico? Transacionando empreendedores tradicionais para o mundo digital. Então a gente precisa comunicar, a gente precisa se conectar com aquele empreendedor que precisa ser mais eficiente, que deseja ser mais eficiente, que não sabe como ser mais eficiente, mas que ele precisa encontrar formas de isso acontecer. Então a gente conversa com os dois momentos, o momento mais inicial e o momento mais digital. Dizendo. E essa conexão, quando ela acontece, ela é muito, muito rica. Eu estava ontem em uma reunião com um cliente que ele me chamou exatamente para isso. Falei assim, cara, estou montando uma startup, estou com parceiros aqui que são do mundo tradicional, vamos lá comigo para você explicar para ele o que é uma startup. e cara, eu explicando assim, você via que ia caindo umas fichas e você vai vendo na linguagem corporal, eu disse assim, faz sentido, isso é interessante, conta mais, quero mais. Porque é muito empolgante, é muito interessante esse ecossistema. Eu acho que é por isso que a gente é tão apaixonado. com certeza. Até me permite, Saulo, quando você me perguntou sobre aspectos de um ecossistema, aí estou parecendo aquela advogada extraordinária coreana lá que vê os golfinhos quando eu tenho uma ideia. Eu tive um insight aqui, na verdade, eu acabei não falando sobre esse tema, mas acho que um fator muito importante é a mentalidade giver do ecossistema. você criar um ambiente onde as pessoas troquem conscientemente. Então, por exemplo, a gente tem estimulado que quem tem conhecimento em qualquer área, dois, seis horas para o ecossistema de startups. Para fazer com que alguns paradigmas que você vai enfrentar, mas que eu já enfrentei, você não enfrente. A gente conseguir minimizar, por exemplo, esses entraves. Não existe um mundo fantástico, uma Neverland para esse mundo startup. A gente tem muitos desafios e a gente pode falar sobre falhas também. Mas, em suma, as pessoas geralmente tendem a ir para um campo das métricas de vaidade, falar só do lado positivo da condução de uma startup, mas você tem as falhas que também te levam para o sucesso. É melhor a gente conversar com a Bad, que é lá da 500, e ela dizia assim, entre e investir em uma startup ou em um empreendedor que nunca errou. E o que errou, eu prefiro investir em um empreendedor que errou e que permanece empreendendo, tentando empreender. Porque tem alguns empreendedores que no primeiro obstáculo eles desistem, eles estão motivados pela questão errada. E o empreendedor que consegue mesmo transceder essas coisas e não existe bala de prata, pode até, para alguns, isso ter alcançado, a startup ter transicionado, teve um alinhamento dos astros perfeitos para que ela pudesse se desenvolver, mas boa parte delas fracassam muitas vezes. E eu conheço também várias startups que fracassaram, mas seus founders persistiram e se uniram. Se uniram e criaram empresas fantásticas. A gente tem o exemplo da BX Blue, que é fruto de duas ou três startups que deixaram de existir. Então a gente tem ciclos de startups que a gente precisa manter essa engrenagem rodando. Bom, então já que você falou de give back e de aprender com os erros, vamos para o momento do fuck up. Conta o erro aí que você possa compartilhar e que seja um aprendizado. Tem vários exemplos que a gente pode compartilhar, Saulo. E eu me lembro que quando a gente iniciou o ecossistema não tinha informação traduzida, principalmente para português. Eu vivi isso também quando comecei. E não tinha dados, instruções básicas. O conhecimento hoje que está compartilhado, as pessoas compartilham no YouTube não existia naquela época. Então a gente estava no suscetivo à tentativa e erros. Eu me lembro de ter captado o investimento e ter contratado vários ovedores e tal. Eu estava certo do caminho a ser seguido. E eu me lembro que algumas coisas não deram certo. E aí eu me lembro que eu estava fazendo, olhando, vendo um documentário do MC Catra. O finado MC Catra. O MC Catra tinha 10 mulheres e 29 filhos. E aí um dia ele falou, eu resolvi explodir 50 mil reais em fogos. Eu falei, meu Deus, como esse cara está falando isso em rede nacional? E depois eu me vi um insight e falei assim, cara, quantas vezes eu explodi 50 mil reais quando eu decidi desenvolver um módulo de uma solução, por exemplo, que não foi utilizado. Você olhava assim, tinha um aparato de coisas desenvolvidas e metade delas não eram usadas. O meu cliente não via valor. Mas eu resolvi. Eu tomei a decisão de desenvolver. Então, aí eu criei o método Catra. O método Catrariano. Catrariano. Cara, eu estava tentando enxergar como que isso ia vir uma lição, mas vamos lá. O método Catrariano é quando você explode recursos sem fazer um processo de validação certo. Perfeito. Show de bola. Build, immensely learning. Cara, você sabe teoricamente, mas tem um monte de empreendedores que não seguem sua rica. Aqui, cara, esse exemplo que você deu é um grande exemplo do que é a mentalidade de startup enxuta, build, measure, learn, que é a experimentação, validação, como você bem falou, hoje está muito batido, mas que muita gente não faz. E de uma maneira mais jocosa, se diz que esse founder é um produteiro, ele está preocupado em produto, está preocupado em feature. Ele não está querendo saber se o cliente dele quer aquela feature. Ele acha bonito e vai desenvolver aquilo. Ele está enfeitiçado com a ideia dele. Está enfeitiçado, está apaixonado pelo produto. Ele não consegue ver nada. É com algum cabeça. Ele só olha para frente. Ele não consegue perceber as coisas que estão acontecendo ao redor dele. E esse aí, cara, é o caminho do incesto. Essa startup passou por vários problemas, inclusive, de legislação. A gente vivenciou o Capitão Investimento e três meses depois a legislação que sustentava o modelo de negócio deixou de existir. imagina a sensação que eu tive da, sei lá, os feedbacks, o retorno para os investidores. Então, isso foi bem complicado. Meus 20 e poucos anos passando por essa situação. Mas quem passa por isso se torna, já tem aquele termo antifrágil. Você recebe muita carga e você vai se tornando mais forte. Mas isso se conecta com o que você falou da BED, que eu acho que é uma grande lição que é essa mudança de mentalidade. Renato Santos falou isso aqui, muita gente falou isso aqui, que é assim, entre investir um empreendedor que nunca falhou e um empreendedor que falhou e continua, eu vou investir no que falhou e continuou. Porque isso demonstra tantos valores dele. Primeiro, que ele já aprendeu com os erros. Segundo, que ele tem resiliência e empreender, para empreender é preciso ter resiliência. E essa mudança de mentalidade eu ainda vejo pouco no ambiente empreendedor em geral. Foi o que o Renato Santos falou aqui. O empreendedor que falha, quando ele falha, ele fale junto à família. Porque ele se endividou para caramba para construir o negócio dele. Então, a família vai junto e a sociedade como um todo enxerga esse cara como um fracassado. E não, esse cara tem uma riqueza, um aprendizado que é muito maior do que ele tinha antes. E se esse cara, apesar de tudo isso, consegue voltar a empreender, então, além da riqueza do conhecimento, esse cara é extremamente resiliente. Exato. Então, por isso, entre essas duas opções, eu vou escolher esse cara que falhou e continua resiliente, porque agora ele vai e dá certo. É por isso que, inclusive, no campo de investimento, às vezes, para você avaliar uma startup, você não vai avaliar somente o produto, você tem que avaliar os sócios. Acima de tudo. Eu conheço vários investidores que estão utilizando até metodologias de comportamental para entender se os empreendedores estão comprometidos, se eles têm perfis complementares para conduzir a startup. Então, as coisas estão evoluindo, as coisas estão melhorando. Cada dia a mais as coisas estão caminhando para um progresso. E é isso. E a gente está aqui com a mentalidade de give back para fazer esse ecossistema crescer mais e melhorar mais. Vocês, Brasil Startups. Eu aqui também com o Dr. Startup Cash gerando esse conteúdo para a turma. E o que você pode fazer agora por nós e para melhorar o ecossistema é curtir esse vídeo, comentar, se inscrever no canal. Você que está no Spotify se inscreve no YouTube. Você que está no YouTube se inscreve no Spotify. E agradecer também a nossa parceira Facilite, tecnologia contábil aqui, que se você quer abrir uma empresa, clica no link aqui da descrição. Você vai conseguir abrir a sua empresa com isenção de taxa total da Facilite. E a primeira consultoria empresarial que você precisa para abrir a sua empresa, 50% de desconto. Mas só para quem assiste o Dr. Startup Cash clicando no link aqui abaixo por tempo limitado. Hugo, brigadão, cara. Você é cliente da Facilite também, né? Com certeza. Brigadão pelas lições aí. Pode falar. E essa oportunidade de abertura de empresa é fantástica, hein, gente? Eu acho que é melhor acionar esse botão o mais rápido possível. Porque daqui a pouco ele vai sumir. Hugo, brigadão, cara. Você despede aí da turma. Passa as suas redes, rede da Brasil Startups. Obrigado pelo teu conhecimento. Quero agradecer esse convite, a tua condução, Saulo, e o teu trabalho pelo ecossistema. Já participei de várias reuniões contigo, várias ações de fomento ao ecossistema de startups. E tu tem um papel ímpar aí no nosso ecossistema. e eu queria agradecer você que está aqui nos ouvindo, né, e nossos associados, e que se você se conectou com essa causa da Brasil Startups, se você tem algum paradigma aí para resolver, se você quer acelerar esse processo, a gente tem acesso a mentores, a empreendedores, a ferramentas que certamente elas vão tracionar o seu negócio para o desenvolvimento, tá? E aí, se quiser me seguir também, Hugo Gialanza, Gialanza com dois L's e Z, você me encontra e a gente vai bater um papo aí. E se conecta lá na Brasil Startups que vale a pena. Valeu, turma, um abraço, até a próxima. Valeu, gente, até mais.